o pessoal abanhas com a BNB parece estar desenhando aqui um a cunha de um triângulo e ela tá com uma leve dificuldade para incursionar o ativo a BNB para dentro da nuvem de shimoku aqui no 8 horas a nuvem segue estreitando aqui apesar da da linha inferior ter dado uma leve emborcada para baixo mas o fato é que a nuvem segue estreitando ensaiando a criação de uma nebulosidade desverdeada a BNB parece que tá estrangulando o preço dentro de uma cunha triangular que muito provavelmente vai redundar uma explosão ascendente é vamos acompanhar aqui o desdobramento dos próximos candles é bem provável que agora o próximo Kendall já promova essa incursão para dentro do setor vermelho da aqui na nuvem de shimoku para romper aqui a aresta superior desse dessa cunha triangular e superar esses dois topos aqui de 24 de junho 29 na região de 315 316 aqui ó nessa faixa resistencial aqui superando essa resistência a BNB fica livre para encarar esses dois topos aqui de 9 de junho e 14 que seria o segundo target resistencial aqui da BNB em 375 380 então vamos aguardar aqui o desdobramento dos próximos candles para que a BNB já conclua esse transpasse para parte de cima da nuvem de shimoku aqui no 8 horas cuja linha superior coincide aqui com esses dois topos de 24 de junho 29 na região de 300 e 13 entre 310 e 315 dólares se ela concluir esse transpasse de baixo para cima contra a nuvem de de shimoku ela vai buscar esse segundo target aqui que essa faixa resistencial em 378 380 para ir na esteira da recuperação da btc ela conseguir galgar os patamares pré-correcionais da própria Bitcoin a gente espera que esse final de semana não repita os padrões recorrentes de sangria dos últimos sete finais de semana seis ou sete tá pessoal fico em compasso de aguardo aqui quanto aos próximos candles qualquer movimentação mais brusca no mercado eu volto a reportar daqui a pouco eu faço análise de fim de tarde da btc e quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço